Boa noite, meus queridos alunos e seguidores. Hoje, deixo-vos a música, vai nevar. Espero que gostem, boas festas e até breve. Ho, ho, ho! Há um belo bolo bom na mesa e uma bela bonita acesa. É o Natal a chegar, vai levar, vai lutar. E vai-me logo a dizer boa noite. Vou contar o meu deus ver. Volta a neve a cair lá fora e o dia quase a nascer. Acordando-se e continua, muito brilho a viver na lua. Júli é na chique tá, vai de bar, vai de bar, vai de bar. Canto logo a dizer boa noite. Vou contar o meu deus ver. Volta a neve a cair lá fora. Se gostaram do vídeo do canal, deixem o vosso like. Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscrevam o canal. Até breve.